Fortaleza, disputadíssimo Esteve Roberto Carlos esse ano É a Praia do Futuro, uma das mais badaladas Isso aqui é imenso, gigante Que minha mãe, que minha mãe não Eu quero comer tudo Cinco anos já, minha Deus, como passa rápido Fã de pandemia, isso mesmo Isso é bom pra trazer criança também É diferente Tá viralizado na internet E mostrar os preços a vocês, claro Cratinhos, quanto custam Oi, viajadões, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar Eu sou o Marco E eu sou o Matheus E neste vídeo, o que fazer em Fortaleza Roteiro completo de 3 dias O que fazer em Fortaleza em 3 dias Com dicas de hospedagem Gastronomia Praias, anexas Passeios gratuitos E passeios pagos também Que a gente tem que desembolsar um dinheirinho nesse turismo Tudo com um precinho Vamos lá começar? Viajandões, então Roteiro completo de Fortaleza A gente começou esse roteiro Saindo de Recife, nossa terra De avião com a Latam Depois a gente desembarcou aqui no aeroporto de Fortaleza E pegou um carro direto para o nosso Ibis Budget Que é a nossa primeira hospedagem E já vamos começar conhecendo esse hotel Que é incrível E tem café da manhã bom, viu? E esse é o Ibis Budget Ele fica na Praia de Iracema E fica também próximo ao Dragão do Mar Um centro cultural Que a gente também vai visitar nesse vídeo Para mostrar para vocês É um hotel super moderno Com a recepção também super moderna e rápida Café da manhã muito bom Pãozinho de queijo excelente E fora os quartos, né? Que são pequenos, mas super úteis Para a praticidade do dia a dia Um ar-condicionado de torado Do jeito que a gente gosta E claro, também um hotel super coloridão Dá uma olhadinha nessas instalações futuristas Do Ibis Budget Fortaleza Aliás, eu sabia que se chama Ibis e não Ibis? Mais uma parada aqui em Fortaleza Dessa vez a gente veio na Quina do Feijão Verde Que bairro é esse aqui? Tem várias unidades, né? Mas esse é o bairro de? A gente tá no bairro de Aldeota Aldeota E eles já trazem aqui uns acompanhamentozinhos Vinagre de farofa Para você fazer aquela sopinha E enquanto não vem a comida, né? Aí vem o feijão verde Vocês vão ver que maravilhoso A gente já provou Outra vez Outras vezes Tô ansioso E veio também um suco de acerola com laranja A gente também A gente pede morango com laranja Mas hoje não tem A gente pediu acerola com laranja Matheus, vamos agora mostrar O preço do cardápio? Vamos Porque quer saber, né? Mas só digo uma coisa É barato Bem frequentado E parece surreal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Como sempre maravilhoso, eu não me lembro de ter vindo aqui e ter comido algo inferior a isso. A gente vai ficar só com essa entradinha mesmo, que é esse feijão verde clássico aqui com nata. E carne seca é? Carne de sol. Carne de sol, né? Tá maravilhoso, hein? Com a farofinha, vinagrete. Delícia! Pode parar aqui sem medo. E você também pode pedir ele com a carne de sol com bacon. E lembrando que isso é uma entrada, tá? A gente hoje comeu tarde e aí a gente veio aqui só comendo essa entradinha. Mas tem outros pratos também, como vocês viram no cardápio. E aí 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 Ainda na mesma rua do que no Feijão Verde, Mais à frente, a gente procurou no Google e achou essa bolaria aqui, que é Sabor da Mami's Bolaria. E a gente achou os preços muito bacanas, bem em conta. Então a gente pediu essa torta de limão, pedimos esse mix aqui, essa fatia de torta maravilhosa, que é de sonho de valsa, e esse brownie recheado branco e preto com Kit Kat. A gente vai provar os preços são ótimos mesmo. Então bora comer aqui, o que a gente mais gosta aqui é doce. Ah, para continuar vendo esse vídeo também se inscreva no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E não se esquece do like também. E aí E aí E aí E aí Outro ponto turístico massa para tu visitar é aqui a Caixa Cultural Fortaleza, que fica em frente ao Centro Dragão do Mar, que é outro centro cultural também. Outro equipamento cultural da cidade que você precisa visitar, porque são centros que tem exposição, tem apreciações musicais, tem feirinhas e ambos são gratuitos. E aí Minha gente, eu tô achando o máximo, que exposição linda, interativa também. Olha aí, é mais uma opção de passeio, passeio para toda a família. Eu acho que além do que tem dentro, essa arquitetura desse prédio que fica, a Caixa Cultural é belíssima, né? E aqui o Centro Cultural Dragão do Mar, que fica no bairro Praia de Iracema Centro, certo? Aqui também, mas não é só visitar. A gente já veio aqui várias vezes, porque aqui tem museu, aqui tem cinema, tem várias exposições, é um lugar belíssimo. E esse, esse Moseca aqui também é bem conhecido. Tem feirinha também, às vezes. Ó, abriu um café agora, não tem aqui na época que a gente veio, da outra vez. A gente veio há quatro anos? Há 19. Quatro anos. Quatro, não, cinco, né? Cinco anos já, meu Deus, com Passa Rápida, foi antes da pandemia, isso mesmo. Aí não tem esse café Santa Clara aqui atrás, a gente agora vai parar pra tomar um cafezinho e mostrar os preços a vocês, claro, sempre. Aí, ó, um lugar bem aconchegantezinho, tá vendo? E tem umas cozinhas gostosas pra comer aí. E também bolo e café, gente, uma delícia. Obrigado. Eu quero comer tudo. Ó, gente, óh. É, aplausos. Minha gente, esse petit gâteau de chocolate, que eu fiz questão de pedir. Ah, não, petit gâteau de chocolate, tem um petit gâteau de cuscuz. Minha gente, eu achei o máximo. Aqui no Santa Clara tem, ó. Mas chocolate quente, ainda teve um monão também que os meninos pediram, ó. Os meninos, Matheus e Dona Norma. Diferente. Achei tendência. Tem que provar. Tem que provar pra dizer. Minha gente, eu achei disputadíssimo. Aqui é massa, eu gostei. E achei inusitada a questão do petit gâteau de cuscuz, que vem com chocolate. Então, vamos continuar o passeio. Lembrando que aqui também tem o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, também. Ali tem o cinema. Do lado de lá tem o cinema. Ou seja, é bom você entrar também lá no Instagram do Centro Cultural Dragão do Mar, porque sempre vai ter programação. Tem a programação das exposições, se vai ter concerto. Tudo que rola aqui. Ou seja, tem até a biblioteca que está do Alto Ceará, aqui também do lado. Então, vale a pena. A nossa próxima hospedagem aqui em Fortaleza é o Ibis Fortaleza Praia de Iracema. Fica em frente ao aterro da Praia de Iracema. E ele é muito, muito próximo da praia. Além de ter um café da manhã super variado e amplo, ele tem um diferencial dos outros Ibis. Sabe por quê? Ele é o primeiro do Brasil. Minha gente, isso é incrível. Lembrando que aqui faz parte do calendário de eventos do Ibis Music, e que tem eventos musicais mensais e que é aberto ao público. Não é massa isso? A gente achou incrível esse Ibis aqui. É tão rápido e prático que a gente veio a pé. E é aqui na frente mesmo que ocorre o Réveillon famosíssimo daqui de Fortaleza. Aqui na frente. Muito show. Teve Roberto Carlos esse ano, não foi? Foi. Ali, ó, Praia de Iracema. Um banco de areia enorme. Pra chegar à praia, parece ser perto, mas é muito distante. É bem distante. Tem o quê? Mais de 200 metros? Tem, eu acho que tem muito mais. Muito mais, né? Uma coisa que você pode visitar se quiser, né? Que a gente gosta de farmácia. Parece que ela paga em menos. Não é público, tá? Não, não é. E assim... Mas é porque ela é gigante. Mas tem o roteiro aqui em Fortaleza. Parece que ela é a maior... Do Brasil. Paga em menos do Brasil. E tem o café aqui dentro. Por isso a gente vê aí também. Bora lá. E pra ver os skincare da vida, né, Mônio? É, Mônio? Mônio, irmão de Marco. E minha mãe, né, mãe? Que é minha mãe, Norma. Vamos lá, gente, conhecer. E minha mãe, que ela é minha mãe. E minha mãe, que é minha mãe, Norma. Se você gosta de farmácia, como a gente, de visitar a farmácia quando viaja, já comenta aqui embaixo farmácia para a gente saber. Pode vir na qualquer farmácia, né? É a maior... A gente disse no início do vídeo, que era o início do steak, que era a maior do Brasil, o PagMeds. Mas, na verdade, é a maior farmácia das Américas. Então, não é qualquer farmácia, vira o ponto turístico que está viralizado na internet. Outro ponto turístico que a gente ama visitar é o Jardim Japonês. Um centro cultural também, que tem atrações. É importante que você veja a programação antes de vir. Mas é um lugar mais para tirar foto. É bom para trazer criança também. E fica em frente à beira-mar. Outra hospedagem massa que você pode ficar é no Hotel Mercury Fortaleza Meireles. Porque aqui há apartamentos tamanho família, que é o que a gente ficou. Os apartamentos também têm vista a mar. E a localização fica bem próximo da feirinha. Feirinha da beira-mar. Certo? Além de restaurantes e supermercados. Enfim, é uma área massa demais. Porque você fica perto de tudo. Além disso, um café da manhã topado. E instalações maravilhosas. Então, tu aproveita também. Viaja 2, outra dica massa em frente aqui é o Mercury. A feirinha da beira-mar. Todo dia, minha gente. É lindo. A gente não veio nela da outra vez. Quem tiver Fortaleza, a gente vai agora falar para mostrar para vocês que tem preço e um bom. Minha gente, eu estou impressionado com o tamanho disso aqui. É imenso, gigante. Vai até o fim. Vamos tentar ir até o fim, né? Eu não consegui não. Vamos tentar ir até o fim. Olha, aqui é o box 92. Tem conjuntos em Madre Pérola. Olha. Cada conjunto aqui é 35. E se for só o colar, 25. Achamos bom o preço. Só brinco é quanto? 1 é 15, 2 é 25 e 3 é 30. A partir de 3 sai 10 reais. Feirinha toda organizada, toda padronizada, né? Todo sinalizado. Achei muito bacana. São muitos. Eu acho que não dá nem para ver tudo de um dia só. Aí se você tiver mais de um dia, venha de voltar. Porque você conhece tudo. Mas muito comigo. Gostei, gostei. E os freqüões. Próximo passeio do dia é a Praia do Futuro, uma das mais badaladas daqui do Ceará, né Matheus? Se você estiver procurando o que fazer em Fortaleza, esse vídeo é para você, porque Praia do Futuro tem que ter no roteiro. Tem que ter no roteiro. Então vamos embora que a gente vai mostrar aqui uma experiência nossa em uma das barracas mais badaladas da Praia do Futuro. Tem muitas, mas eu vou mostrar aí uma só, né? Exato. Diante do Maldigo Logo, a gente conseguiu vaga de estacionamento que a gente chegou cedo. Sem triaspa, né? São 10 horas agora. Mas a gente conseguiu. O outro lugar que a gente vai, a barraca que a gente vai, é a barraca Orbita. Orbita Blue. Ó, chegamos aqui a Praia do Futuro. Vamos ver essa barraca, é a Orbita Blue. Dizem que é a mais topada daqui da Praia do Futuro. Mesmo sendo topada, a gente não achou caro. Por exemplo, o couvê artístico é 10 reais. A gente já viu o lugar de 20, né? Até 30 reais. Você não paga pra assentar, você só paga a consumação. Da Orla de Fortaleza até aqui, dá mais ou menos 15 minutos de carro. Isso, lá da Beira Mar. Não é tão longe. É a Praia do Futuro, mas a Praia é perto da capital, né? Acho que é da capital, né? É. Acho que sai só um pouco, 15 minutos. E vamos ver as comidinhas. O Marcos de Talenho, por exemplo, esse bebido ali, é em média 20 reais uma bebida. É, uma só da italiana, por exemplo. Só da italiana, 23, né? É, 22. Dois, é... Os com álcool, são desse afastamento? É, a partir de 22. E a gente vai mostrar daqui a pouco pra vocês os pratinhos, quanto custam. Aqui no Ceará, em Fortaleza, inclusive aqui no Orbita Blue, aceito o Prime Gourmet. Se você não conhece o Prime Gourmet é o seguinte. Você adquire o Prime Gourmet, é um aplicativo. E com esse aplicativo você tem descontos em restaurantes, em serviços, em lojas. E funciona basicamente assim. Por exemplo, aqui no Orbita Blue, você comprando um prato, você ganha outro de igual menor valor, ou seja, na economia. Porque ao invés de você pagar o valor total, você pagar metade daquilo. Por exemplo, eu e Marco, se eu escolher um prato, sei lá, um carpaccio, um exemplo, e Marco quiser outro prato, ele não vai pagar o prato dele. Eu vou pagar o meu. Então, vão ser dois pratos pelo preço de um, entendeu? É assim que funciona o Prime Gourmet. Qualquer lugar do Brasil. Aqui em Fortaleza também tem. Se você quiser adquirir, o link está na descrição. E o cupom de desconto é CANAL EMBARCAR, todo o maiúsculo, do jeito que está aparecendo aqui. Para você também ter desconto na adesão do aplicativo. Então, não deixe de ter o Prime Gourmet não, que a gente economiza muito mais de mil reais em cada destino que a gente vai. Aqui no Orbita Blue, é só de segunda a quinta. Mas você vê no regulamento do aplicativo, no estabelecimento, que está dentro do aplicativo, qual é a regra daquele estabelecimento. Mas, geralmente, aceita-se todos os dois. Aqui no Orbita Blue, é só de segunda a quinta. Chegou o que nós pedimos. Olha aqui. Batata com bacon e queijo. Isso aqui é um bolinho de abóbora com carne de sol. Aqui é filé mignon de carne de sol, né? Deixa eu ver aqui. É filé mignon de sol. Aqui é estica de peixe. E aqui um risoto de camarão, tá? E a Jandões está uma delícia, que não é parceria que a gente está pagando. O filé mignon é muito molinho, junto com a banana. Um toque maravilhoso e diferente. E tu amando. As bebidas, vou voltar atrás. Eu tenho elogiado, mas eu acho que é mais pra quem bebe álcool. A gente não bebe, então pra gente não... Teve muita serventia, não. Agora, a comida. Nós somos de comida, né? Eu nunca vi uma carne tão molinha como essa. Eles chamam de mignon de sol, né? É, filé mignon de sol. E é muito molinha e saborosa. Próxima parada de hospedagem é aqui no Ibis, Fortaleza, Centro de Eventos. Ele fica localizado em um bairro bem residencial, que é o de Guararapes. Muito tranquilo. E fica também próximo do próprio Centro de Eventos do Ceará. Próximo também do aeroporto. Tem lojas gigantes. Também fica próximo do Iguatemi, um dos maiores e mais conhecidos shoppings da cidade. Claro que também próximo de restaurantes especializados em pratos voltados a peixe, frutos do mar e pratos típicos de Fortaleza. O hotel dispõe de academia. Sabia? Poucos Ibis possuem academia. Esse aqui é um deles. Outra dica bacana é você visitar aqui o Museu da Fotografia, que fica no Varjota. É no Varjota ou na Varjota? Ih, não sei. É o bairro Varjota, certo? É um museu gratuito. Museu da Fotografia que a gente não tinha visitado ainda. E quando sair do museu, você pode também visitar aqui do lado de fora, porque é um polo gastronômico. Ou seja, vários restaurantes. Museu da Fotografia do velho, quando a gente sabe que teve uma dessa aqui. E isso aqui também. Tirava muita foto, não era? É, e isso aqui também. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viajandão, outra dica de passeio pra tu é visitar a Catedral Metropolitana de Fortaleza. E do ladinho, o Mercado Central de Fortaleza. É imprecedível sua visita nesses lugares. E outras dicas bacanas é você visitar no Ceará, Jericoacoara. A gente tem um vídeo completo de várias dicas desse destino maravilhoso aqui. A gente vai deixar no link da descrição. Além disso, o Beach Park e a Fortaleza. E ao Ceará e não, e ao Beach Park você não fez nada. A gente também tem vídeo completo da nossa experiência nesse lugar incrível. Se você gostou desse vídeo sobre o que fazer em Fortaleza em 3 dias, já deixa o like aqui e se inscreve no canal, porque tem mais vídeo vindo por aí. Muito obrigado, viajandões. Agora vamos pra próxima viagem. Se liga no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.